O que é que quanto mais seca, mais fica molhada? É água da chuva? Não. Chuveiro? Não. Quanto o quê? Quanto mais seca, mais fica molhada. Toalha. Acertou. Qual é a única pergunta que você não pode responder com sim? Com sim? É. Não. Tem uma pergunta que ninguém nunca vai poder responder com sim. Quando alguma pessoa pergunta. Você está dormindo e a pessoa está dormindo. A pessoa não vai responder com sim. Isso. Gente, o pai de Maria tem cinco filhas. Naná, nené, nini, nonó e... Nonu. Nonu. Não. Maria. Oxi. O pai de Maria tem cinco filhas. Naná, nené, nini, nonó e Maria. Todos erraram. Vai. Por que algumas pessoas dormem com o despertador embaixo do travesseiro? Para não acordar depois... Não, para acordar em cima da hora. Acertou. Acertou. Vai ganhar uma dentadura. O que é que quanto mais eu tiro, mais eu tenho? Oi. Não. Quanto mais eu tiro, mais eu tenho. Vai. Valendo uma dentadura. Se ninguém acertar, eu como. Quanto mais eu tiro, mais eu tenho. Ninguém? Não. Vou falar. Fotografias. Quanto mais eu tiro, mais eu tenho. Ganhei. O que é, o que é? De dia tem quatro pernas e à noite tem seis. De dia tem quatro pernas e à noite tem seis. A lua? Ah, e a lua tem alguma perna? Posso falar? Posso. A cama. Ah, por quê? De dia tem quatro pernas. Uma cama... De noite tem seis. Quando você deixa para dormir. Qual a diferença entre o gato e a Coca-Cola? Porque a Coca-Cola é light e o gato é dia. É. O que a banana falou para o tomate? O que a banana falou para o tomate? Nada? A banana disse, eu que tiro a roupa e você que fica vermelha. Ganhei. Gente, se vocês estão gostando dos vídeos, o que é o que é, se inscreve no canal e dá seu like para eu fazer mais vídeos para todos vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.